Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo. Enquanto você cuida desse cansaço extremo, físico, mental e recupere as suas energias completamente. Em breve você vai cair num sono profundo e tranquilo. Então, antes disso, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. E deixe aqui o seu comentário pra mim. Assim você me ajuda a continuar trazendo mais vídeos desses pra você. Agora, se você ainda não está deitado, deite-se em uma posição bem confortável. Você está aqui e agora, neste exato momento, longe de qualquer perigo, qualquer problema. Você está se sentindo confortável, seguro e pronto pra relaxar, dormir e descansar merecidamente. Inspire profundamente e lentamente pelo nariz. Segure um pouquinho. E solte pela boca, soltando junto os seus medos, as suas preocupações, angústias. Você está agora protegido, livre dos seus problemas, leve e sem preocupações. Você sente os seus olhos ardendo de sono agora, suavemente. E as suas pálpebras estão ficando pesadas, pesadas. Você vai tentando manter os seus olhos abertos, mas vai ficando a cada segundo mais difícil. Até que você não aguenta e fecha os olhos. Eu vou contar de 10 até 0 e a cada número, você vai caindo mais e mais profundamente em um estado de relaxamento e conforto. 10, 9, 8, entrando mais e mais em um estado de relaxamento, 7, 6, 5, 4, Sentindo seu corpo completamente relaxado. 3, 2, 1, 0, e seu corpo se encontra em um profundo estado de relaxamento e conforto. Você está agora deitado na sua cama. Pode ser no seu quarto real, se você quiser, ou em um quarto que você gostaria de ter, que você gostaria de estar. Você está em uma cama muito confortável. Em um lugar em que você se sente muito seguro e protegido. E você está se sentindo muito bem. Um grande bem-estar. Uma tranquilidade e paz. Você esteve muito cansado nos últimos dias. Pode ser que você tenha trabalhado muito, que tenha tido muitas tarefas para entregar. Pode ser que você tenha estudado bastante. Ou talvez você tenha passado por uma situação complicada que te trouxe um grande cansaço emocional. O fato é que você está esgotado neste momento, seja emocionalmente, mentalmente, fisicamente, ou em todos os aspectos ao mesmo tempo. E você precisa de um descanso profundo, diferente. Um descanso que realmente fará uma diferença na sua vida. Você merece esse descanso e sabe disso. Você merece esse descanso e sabe disso. Mas você fecha os olhos por uns momentos para sentir o seu coração de verdade se conectar consigo mesmo. E você sente o seu coração batendo, sente o pulsar, a sua vida batendo ali, dentro do seu peito. E você sente uma energia diferente. Como se o universo estivesse te vendo agora, te sentindo. Como se ele te entendesse e quisesse te ajudar agora. Você sente esse conforto, esse amor. E então, através das pálpebras ainda fechadas, você consegue sentir uma luz no seu quarto. Você sabe que uma luz diferente está se acendendo. Então, você abre os olhos. E a luz vai ficando cada vez mais forte e tomando conta de todo o seu quarto. Uma luz branca, muito brilhante, muito forte, intensa. Ela cresce, atinge o seu ápice. E então, ela vai voltando a diminuir, diminuir. Se aproximando do tamanho de uma pequena bola de gude. Até que some de vez. Você começa a perceber algo no quarto. Você começa a perceber algo no quarto. Algo está acontecendo. O chão está se transformando. Está virando terra. E o teto está se transformando no céu, lá fora. E você pode ver a cor preta tomando conta. E várias e várias estrelas começando a nascer. Você volta a olhar para o chão, que agora já está diferente. Muitas plantas estão nascendo e crescendo, crescendo. Muitas plantas, flores, árvores crescendo lentamente, mas já tomando um tamanho considerável, estando dentro de um quarto. Você vê algumas pedras em um canto e observa uma nascente de um rio se formando. E as águas vão crescendo, fluindo, formando um estreito rio que passa por dentro do seu quarto e se perde de vista. Ao olhar para o céu novamente, você percebe que ele já está totalmente estrelado. Todas as estrelas, planetas, pontos brancos, vermelhos, dourados de luz por todos os lados. A Via Láctea está visível. As constelações estão bem claras. E finalmente o quarto se transforma em um pedacinho da natureza, com sua cama no meio e seus móveis. Porém, totalmente coberto por ela. E você já está se sentindo mais relaxado neste momento. Você está deitado aqui e observando a natureza. Sentindo essa energia, se conectando com ela. Observando os sons dos pássaros, dos grilos e outros animais noturnos. Escutando o fluxo do pequeno rio que passa bem próximo, com águas calmas e cristalinas, bem relaxantes. Observando também as plantas, flores, árvores, cada uma mais linda que a outra. Purificando o ar que entra em seus pulmões, trazendo saúde e vitalidade. Sentindo a brisa suave e gentil da noite, que limpa e refresca. Observando milhões e milhões de estrelas brilhantes. De planetas, astros, estrelas cadentes. Você faz até um pedido para uma estrela cadente que está bem visível no céu agora. E você vai sentindo essa energia, deixando que ela entre em seu corpo. Deixando que seu corpo vibre nessa mesma frequência. Seu corpo já se sente mais relaxado, mais descansado. E então, uma brisa diferente começa a passar pelo quarto. Uma brisa fresca e revigorante. E ao passar pelo seu corpo, você sente como se cócegas delicadas estivessem tocando o seu cérebro, o seu corpo. Relaxando imediatamente. Levando embora todo o cansaço. Você sente uma verdadeira limpeza conforme a brisa passa pelo seu corpo. Ela vai limpando o cansaço, a fadiga. Fazendo uma massagem interna e externa no seu corpo. Dentro do seu corpo, nos órgãos internos. Você sente o seu corpo sendo massageado. Sente uma sensação muito agradável de cócegas, de massagem. Seu corpo e sua mente vão ficando leves, cada vez mais leves, livres. Você vai sentindo o seu corpo pesando na cama, cada vez mais de tão relaxado. E você gostaria de continuar observando a natureza, a paisagem. Mas seus olhos estão começando a arder de sono. E as suas pálpebras vão ficando pesadas, cada vez mais pesadas. E você sente o sono chegando. E sente necessidade de descansar. Você sabe que dormindo aqui neste quarto hoje, vai se sentir extremamente descansado. Então, você permite que os seus olhos se fechem. E você deixe o seu corpo relaxar. Pesar em direção ao chão. Você relaxa o topo da sua cabeça. Você relaxa o seu rosto. Todos os músculos do rosto. A boca. A língua. A língua. A garganta. O maxilar. A nuca. O pescoço. O pescoço. Os ombros. Os braços. Os braços. As mãos. Os dedos das mãos. O tórax. O tórax. O tórax. A barriga. As costas. As costas. As costas. As suas pernas. As suas pernas. Seus pés. Os dedos dos pés. Seu corpo está extremamente, completamente relaxado, confortável, seguro, tranquilo e sereno. E então você finalmente se entrega ao sono. Agora é hora de dormir e descansar. Você se entrega para um sono profundo, revigorante, relaxante, transformador. O sono toma conta de cada pedacinho, cada célula do seu corpo. Você sabe que amanhã vai acordar na hora certa, se sentindo muito bem e extremamente energizado, descansado e pronto para um novo dia. Você se sente seguro, tranquilo. Em paz. Em um relaxamento profundo. Você permite que durante esta noite o seu corpo receba cura enquanto você dorme. Você permite que os seus sonhos sejam leves, bonitos, agradáveis. E que eles te tragam mensagens, respostas e insights importantes para te ajudar nos próximos dias. Este é o seu momento de descanso. Bom descanso. Bom descanso. Esta noite eu permito que o descanso entre em meu corpo. Eu vou descansar meu corpo e minha mente completamente. Eu sinto uma energia revigorante. Eu sinto uma energia revigorante. Eu permito um descanso renovador em meu corpo e minha mente esta noite. Eu me abro para descansar completamente neste momento. Eu tenho agora um sono profundo e relaxante. Eu agradeço por este sono reparador. Amanhã acordarei totalmente descansado e revigorado. Quando eu acordar amanhã, na hora certa, estarei com o corpo, mente e alma completamente descansados e energizados. Esta noite eu permito que o descanso entre em meu corpo. Eu vou descansar meu corpo e minha mente completamente. Eu sinto uma energia revigorante. Eu me abro para descansar completamente neste momento. Eu me abro para descansar completamente neste momento. Eu tenho agora um sono profundo e relaxante. Eu agradeço por este sono reparador. com o seu corpo e meu coração. Amanhã, eu michael. Amanhã, eu nadarei totalmente descansado e revigorado. Quando eu acordar amanhã, na hora certa, estarei com o corpo, mente e alma completamente descansados e energizados. Nesta noite, eu permito que o descanso entre em meu corpo. Eu vou descansar meu corpo e minha mente completamente. Eu sinto uma energia revigorante. Eu permito um descanso renovador em meu corpo e minha mente esta noite. Eu me abro para descansar completamente neste momento. Eu tenho agora um sono profundo e relaxante. Eu agradeço por este sono reparador. Amanhã, acordarei totalmente descansado e revigorado. Quando eu acordar amanhã, na hora certa, estarei com o corpo, mente e alma completamente descansados e energizados. Esta noite, eu permito que o descanso entre em meu corpo. Eu vou descansar meu corpo e minha mente completamente. Eu sinto uma energia revigorante. Eu permito um descanso renovador em meu corpo e minha mente esta noite. Eu me abro para descansar completamente neste momento. Eu tenho agora um sono profundo e relaxante. Eu agradeço por este sono reparador. Amanhã, acordarei totalmente descansado e revigorado. Quando eu acordar amanhã, na hora certa, estarei com o corpo, mente e alma completamente descansados e energizados. Esta noite, eu permito que o descanso entre em meu corpo. Eu vou descansar meu corpo e minha mente completamente. Eu sinto uma energia revigorante. Eu sinto uma energia revigorante. Eu permito um descanso renovador em meu corpo e minha mente esta noite. Eu me abro para descansar completamente neste momento. Eu tenho agora um sono profundo e relaxante. Eu agradeço por este sono reparador. Amanhã, acordarei totalmente descansado e revigorado. Quando eu acordar amanhã, na hora certa, estarei com o corpo, mente e alma completamente descansados e energizados. Esta noite, eu permito que o descanso entre em meu corpo. Eu vou descansar meu corpo e minha mente completamente. Eu sinto uma energia revigorante. Eu permito um descanso renovador em meu corpo e minha mente esta noite. Eu me abro para descansar completamente neste momento. Eu tenho agora um sono profundo e relaxante. Eu agradeço por este sono reparador. Amanhã, acordarei totalmente descansado e revigorado. Quando eu acordar amanhã, na hora certa, estarei com o corpo, mente e alma completamente descansados e energizados. Esta noite, eu permito que o descanso entre em meu corpo. Eu vou descansar meu corpo e minha mente completamente. Eu sinto uma energia revigorante. Eu sinto uma energia revigorante. Eu permito um descanso renovador em meu corpo e minha mente esta noite. Eu me abro para descansar completamente neste momento. Eu me abro para descansar completamente neste momento. Eu agradeço por este sono reparador. Eu agradeço por este sono reparador. Amanhã, acordarei totalmente descansado e revigorado. Quando eu acordar amanhã, na hora certa, estarei com o corpo, mente e alma completamente descansados e energizados. Esta noite, eu permito que o descanso entre em meu corpo. Eu vou descansar meu corpo e minha mente completamente. Eu sinto uma energia revigorante. Eu me abro para descansar completamente neste momento. Eu tenho agora um sono profundo e relaxante. Eu agradeço por este sono reparador. Eu agradeço por este sono reparador. Quando eu acordar amanhã, na hora certa, estarei com o corpo, mente e alma completamente descansados e energizados. Esta noite, eu permito que o descanso entre em meu corpo. Eu vou descansar meu corpo e minha mente completamente. Eu sinto uma energia revigorante. Eu sinto uma energia revigorante. Eu permito um descanso renovador em meu corpo e minha mente esta noite. Eu me abro para descansar completamente neste momento. Eu me abro para descansar completamente neste momento. Eu agradeço por este sono reparador. Eu agradeço por este sono reparador. Amanhã, acordarei totalmente descansado e revigorado. Quando eu acordar amanhã, na hora certa, estarei com o corpo, mente e alma completamente descansados e energizados. Esta noite, eu permito que o descanso entre em meu corpo. Eu vou descansar meu corpo e minha mente completamente. Eu sinto uma energia revigorante. Eu me abro para descansar completamente neste momento. Eu me abro para descansar completamente neste momento. Eu tenho agora um sono profundo e relaxante. Eu tenho agora um sono profundo e relaxante. Eu também. Amanhã, acordarei totalmente descansado e revigorado. Quando eu acordar amanhã, na hora certa, estarei com o corpo, mente e alma completamente descansados e energizados. Esta noite, eu permito que o descanso entre em meu corpo. Eu vou descansar meu corpo e minha mente completamente. Eu sinto uma energia revigorante. Eu permito um descanso renovador em meu corpo e minha mente esta noite. Eu me abro para descansar completamente neste momento. Eu tenho agora um sono profundo e relaxante. Eu agradeço por este sono reparador. Amanhã, acordarei totalmente descansado e revigorado. Quando eu acordar amanhã, na hora certa, estarei com o corpo, mente e alma completamente descansados e energizados. Amém. 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 Amém.